Não, 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 ele é bom de comunidade, não, mas ele é forte, não. É tênis. Por que não tem um trem na porra? Por que é que não tem um trem na porra? Ele tem esporte da burguesia, porra. Não é não, tem razão, fica na mesma coisa. Porque, olha só, a gente não pode andar na piscina. Por que? Porque não abre pra população. Por que não abre pra população? Não sei, eu vim aqui já perguntar. Tia, o que é que eu empresto vir aí, pegar o final de semana, essa porra fechada? O prejuízo político é infinitamente menor do que colocar dois guardas aí. Coloca dois guardas pra tomar conta, coloca o bombeiro pra tomar conta e abre isso. A gente acorda de manhã com o caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo mesmo aqui, se eu achar que... Caveirão. Caveirão acordando. Não é o tráfico? Não, na minha rua não. Não tem não, né? Não tem, não tem negro de metadeadora não. Tem, 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 mas... Não precisa ser otário, eu vou fazer o discurso de otário? Eu não compartilho, eu não compartilho. Então, então... Ah, está precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de gás. É isso, ó. Ah, ó, tu é fú, tu não me engana não. Ó, bota essa inteligência toda pra estudar, ô sacana. Eu vou pra escola sempre, Leandro. Leandro, vai estudar, porra. Eu vou sempre. Gente, cara.